Começamos? Será que começamos com esse barulho de escuna ao fundo? Tomara que nenhuma criança grite agora. Vídeo novo no ar, meus amores. Ai, que saudade que eu estava de falar isso. Talvez vocês não demorem tanto a ver esse vídeo, assim, num tempo em comparação com o anterior, mas há muito tempo eu não sento pra gravar e eu tô morrendo de saudade. Vídeo novo no ar, espero de coração que sejam bem. Hoje eu venho lhes atualizar sobre quais são meus atuais produtos favoritos, mas assim, aqueles que eu uso todos os dias, aqueles que dão uma fissãozinha no coração quando começam a acabar de cuidados com a pele. A convite da Uzi Orgânico, uma loja de produtos naturais que eu sou muito apaixonada, muito apaixonada, super confiável. E vocês ganham desconto por lá ao comprar com o cupom ACORDABONITA. Aqui está a loja, cupom ACORDABONITA, você, você ganha desconto, mas enfim, jabá feito. Gente, a seleção dessa caixa é sensacional, eu morro de amores. E vamos começar, não por uma ordem, eu vou retirando produtinhos. O primeiro item que eu vou falar com vocês a respeito, caso vocês queiram, posso fazer uma resenha exclusivamente dedicada sobre algum dos itens, ok? É só deixar aí nos comentários. É um lançamento da Bioarte, que foi lançado na Bio Brasil Fair desse ano, o creme iluminador. Esse potinho, quando eu recebi, quando minha amiga Soraya Zonta me mandou, que é a fundadora da Bioarte, falou Carina, isso aqui é a sua cara, após três dias utilizando, eu pensei, caramba, como pode, como pode, é um produto muito potente. O creme iluminador da Bioarte, ele é feito à base de vitamina C, argila amarela, mas uma porrada de elementos 100% naturais. Todos os produtos que eu falarei agora são 100% naturais, com ativos orgânicos certificados e veganos também. Eu tenho a pele muito seca, e eu tenho a pele seca há, desde que eu me entendo por gente. Além de ter uma pele seca, eu já não sou mais nenhuma menina. Eu sei que eu tenho essa carinha, 17 anos de idade, eu tenho 29 anos, farei 30 o ano que vem. Essa é uma fase da vida em que o ciclo de renovação da pele fica mais lento, em que tudo fica mais lento, galera. Tudo começa a se deteriorar. Não que seja uma coisa ruim, assim, são só fases da vida, mas a pele já não renova com tanta velocidade, já não há mais síntese de colágeno com a velocidade, que é a ruptura nas fibras de elastina, lisina, então a pele começa a ficar um tanto quanto flácida. É uma hora, é uma hora crucial para iniciar os tratamentos que chamam anti-idade. Eu odeio esse termo, porque, convenhamos, idade é uma coisa muito boa, mas falando anti-idade, você sabe o que eu quero dizer com isso. Bom, todos os produtos que estão aqui são produtos que visam cuidar da pele de uma forma mais potente, são naturais, orgânicos e veganos certificados, e também eles doam mais emoliência. Para você que possui a pele super seca, para você que possui a pele um pouco mais madura que a minha, olha, galera, essa é uma seleção sensacional. Voltando, o primeiro item da lista, o creme iluminador da Bioarte, feito à base de vitamina C e argila amarela. A vitamina C é um exímio antioxidante, ela combate os radicais livres, ela também potencializa o efeito do protetor solar, caso você utilize um protetor solar por cima, entretanto, é um creme muito potente, que contém também óleo essencial de laranja na sua composição, que é um óleo depurativo, um óleo que auxilia a circulação sanguínea, aliás, esse é um produto que estimula muito a microcirculação sanguínea, o que é sinal de viço, de vida, de colágeno sendo sintetizado. Então é um produto que até arde um pouquinho ao passar, mas isso é normal, ok, para esse tipo de produto aqui. E é um produto que doa resultado praticamente imediato. Não, imediato, eu conheci pessoas que utilizaram uma única vez e falaram, nossa, Karina, que produto sensacional, porque ele realmente doa mais viço, mais firmeza, mais elasticidade. A Bioarte arrasou no lançamento do creme iluminador, se tornou meu querido e eu já estou no meu segundo pote. Ele tem excelente espalhabilidade, ele dura um bocado, embora eu esteja no meu segundo pote, mas eu uso muito, muito, muito. Só não é recomendado para exposição solar direta, ok? Assim como nenhum desses que eu vou mostrar, caso você vá à praia, utilize seu protetor solar de consumo. Combinado? O próximo produto não é um único produto, é uma linha de produtos. Quem me acompanha no Instagram já deve estar cansado de me ouvir falar dessa linha, mas eu nunca fiz uma resenha, eu acho que eu também nunca falei em vídeo sobre ela, que é a linha Flor da Noite da Cativa Natureza. Também uma linha voltada a tratamentos anti-idade, tratamento anti-age. Uma linha para pessoas até com mais idade do que eu. Maravilhosa. Maravilhosa. É uma linha para ser utilizada à noite, que também promete clarear manchas na pele. A composição dela 100% natural, com insumos orgânicos rastreados. E é uma linha completa, completa. Tive alguns leitores que ao me ouvirem recomendar no Insta essa linha, falaram que a linha me deu sensibilidade, ou que a linha me deu espinha. Gente, é uma linha muito forte. Muito forte. Os produtos são altamente hidratantes, e eles possuem um potencial de ação na pele que pouco é visto. Eu só tinha visto até então em produtinhos da Bioarte, ou em produtos um pouco mais caros, ou até mesmo em produtos com dermocosméticos mais sintéticos. A Flor da Noite é maravilhosa. Ela é composta por sabonete, um tônico, que é sempre o primeiro item a acabar. Eu sou fissurada nesse tônico. Embora seja uma linha para ser utilizada à noite, o tônico eu utilizo sempre, sempre, sempre. Porque ele mantém a pele hidratada por horas. E quem tem pele seca sabe que isso é muito difícil. Então, eu gosto muito de utilizar o tônico Flor da Noite, com o iluminador da Bioarte. A linha Flor da Noite da Cativa é sensacional. É sensacional. Já utilizei muitas linhas dessas. Acho que estou na minha terceira ou na minha quarta. Até chegar aqui e falar, eu ponho minha mão no fogo. A não ser que você tenha a pele sensível. Se sua pele for extremamente sensível, sai. Ou se sua pele for muito oleosa, com tendência à acne, também sai dela. Para quem tem pele madura e ou ressecada, é uma linha incrível, incrível. Sabonete, tônico, creme para a área dos olhos, que eu também costumo combinar com outros produtos de outras marcas. Eu aplico primeiro o creme, o creme, opa! O creme para a área dos olhos e algum hidratante de outra marca, caso eu não vá utilizar o hidratante noturno. Ela é feita à base de ecofisales, belide, óleo de precaxi e óleo de rosa mosqueta. Ai, gente, é uma linha maravilhosa! Gabriel, anota aí. Temos que fazer a resenha apenas da Flor da Noite da Cativa Natureza, porque é realmente uma linha sensacional. Pele madura, pele seca, você tem? Não é tão sensível assim? Compra, compra não. Assim, se estiver precisando, né, galera? Eu vou mostrar uma porrada de coisa que ninguém precisa ter tudo isso para cuidar da pele. Essa é uma linha muito maravilhosa. Eu super recomendo. Ela dá resultados com o mês de uso. Você já sente a pele mais firme, mais viçosa, mais hidratada, com menos manchas. Eu não tenho tantas manchas para poder avaliar tão certo assim, nem tantas linhas finas, que é algo que a marca se propõe a combater com essa linha. Ai, mas assim, gente, minha pele fica tão hidratada, tão bonita, requer tão pouco cuidado, utilizando só à noite essa linha, que é por amor. Ok, sabonete, tônico, creme facial, creme para a área dos olhos e a máscara. É uma máscara que não é uma máscara de argila. Ela tem até a texturazinha de um gel. Texturazinha de um gel. Opa, uma abelha? Oi, abelha. Sensacional, sensacional. Mas a pele fica um pouquinho mais sensibilizada, sim, por ser um tratamento um pouquinho mais abrasivo, um tratamento que tende a cuidar de manchas, de linhas finas. Então, a pele vai ficar mais sensível. Fato que requer que você tome um cuidado extra com exposição solar ao longo do dia. Perfeito? Outro detalhe muito importante sobre a flor da noite. Causa sensibilidade. Já falei e eu tô reiterando, galera, porque realmente, quando eu utilizei da primeira vez, minha pele ardeu muito, muito. Eu pensei, isso tá errado, não era pra eu correr. Com o decorrer do tempo, a pele vai se acostumando. Se, porventura, a sua pele não se acostumar, não adianta nada dar murro em ponta de faca. Cada pele responde de uma forma. A minha ama a flor da noite e, principalmente, o tônico. O tônico, eu acho que a máscara também, eu acho que o creme para olhos também. Ai, meu Deus do céu, ó. Não, o tônico, o creme para olhos e a máscara. Maravilhosos, maravilhosos, assim, maravilhosos. E esse tônico, quando começa a acabar, eu começo a ficar triste, literalmente. Vamos continuar! Como falei, a linha flor da noite tem de deixar a pele um pouquinho mais sensível. E minha pele é uma pele ressecada. Ao longo do dia, eu não faço quase nada em termos de cuidados com a pele mais intensos. Eu tendo a manter o cuidado que eu doei a minha pele à noite. Isso, por quê? Porque durante o dia a pele tende a combater poluição, combater raios solares. Tende a fazer uma função muito básica, que é a de sobrevivência. Ao longo da noite, assim, falando em termos bem chulos, tá, galera? Falando grosso modo. Ao longo da noite, a nossa pele tende a se recuperar dos danos que ela foi exposta ao longo do dia. Por isso que é muito bacana você tomar uma devida atenção com os cuidados noturnos. Ao longo do dia, meus cuidados são bem básicos. Envolve, basicamente, dois produtos. Que é, três, aliás. Um não tá aqui. O primeiro é a água, aliás. Tá aqui, sim, ó. É a água. Não essa, mas a água da torneira. Quem me dera fosse uma água de nascente, mas não é. Lavo o rosto, acordo, lavo com bastante água. Água, água, água. Apenas água. E, caso eu queira uma limpeza, caso eu sinta que queira retirar algum resíduo, o que que eu faço? Eu pego o leite de calêndula da Cativa Natureza, coloco num pad de crochê. Você pode colocar no algodão também, mas eu acho desperdício de algodão, né, galera? O pad é relavável. Vá no pad. E limpo o rosto por meio do leite de calêndula. Que é como se fosse... parece até um hidratante muito fluido. Ele é maravilhoso também pra retirar a maquiagem. Ele é muito, muito emoliente, muito hidratante. E, assim, limpa a pele. Limpa muito a pele. Principalmente quem tem pele seca. Não vai sentir necessidade de lavar o rosto depois. Nem de tonificar. Então, eu acordo, lavo com a água, aplico o leite de calêndula, vez ou outra, quando eu sinto necessidade, e vou pra um óleo 100% vegetal. Aqui eu tenho um que eu conheci há pouco tempo, da WNF, uma marca sobre a qual vocês vivem me perguntando a respeito. Bom, conheço pouco ainda, mas o óleo de abacate deles é muito bom. Muito bom. Então, o que eu faço? Água, lavo, às vezes nem aplico o leite de calêndula, passo um óleo vegetal no rosto. E vou reaplicando esse óleo ao longo do dia. Eu não uso maquiagem ao longo do dia, então, gosto muito de reaplicar o óleo. Minha pele é seca, ela ama óleo. Para tanto, eu gosto ou de lavar o rosto apenas com a água, ou de borrifar com outro produto, que é meu favorito também. Borrifo uma água floral, espero secar um pouquinho, aplico um óleo 100% vegetal por cima. Meus atuais prediletos são o de abacate e também o de jojoba, que eu nem tenho aqui porque acabou. Mas abacate e jojoba são maravilhosos para a pele ressecada, sendo que o de jojoba também é incrível para a pele mais oleosa, pois ele possui o poder de penetrar nos poros e agir limpando. O de abacate tende a doar à pele aquilo que ela precisa para combater danos solares. Abacate e jojoba são os meus prediletos para aplicar no rosto. Uso, a reaplico ao longo do dia umas cinco vezes, sem brincadeira. Sem brincadeira. O próximo produto, também já estou no meu segundo frasco, também o lançamento da Bioarte desse ano, que é a água floral calmante. A água floral da Bioarte não é apenas um hidrolato, não é apenas um hidrolato... Não que hidrolato seja ruim, eu amo hidrolatos. É um hidrolato potencializado. Essa calmante contém lavanda, aloe vera e camomila, além do hidrolato de capim-limão, se eu não me engano. Além do hidrolato de capim-limão. Ela é maravilhosa para reaplicar o tempo inteiro, gente. Até mesmo por cima da maquiagem, no cabelo, na pele. Ai, eu amo a água floral da Bioarte. Eu amo a água floral... Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. E eu reaplico isso ao longo do dia o tempo inteiro, porque a Bioarte consegue microencapsular os seus ativos em tudo. Na máscara, no creme, na água. E tudo funciona de uma forma a penetrar a derme, que é a camada mais externa da pele, e chegar na epiderme, que é onde ocorre toda a mágica. É na epiderme que há a síntese de colágeno, de elastina, de lisina. Então, para um produto funcionar plenamente, tem que penetrar essa camada mais externa da pele. Já falei sobre isso em vários outros vídeos do canal. E os produtos da Bioarte fazem isso. Eu amo aplicar essa água floral ao longo do dia e logo por cima reaplicar meu óleo vegetal. Gente, eu sou apaixonada. E levar isso na bolsa, o Bioarte faz um litro disso. Faz um litro disso para mim. Eu preciso, eu preciso de um litro disso. Eu quero mergulhar. Quando eu for rica, eu vou ter uma banheira desse negócio aqui. Eu vou mergulhar todos os dias. Continuando com o Bioarte. É um favorito, eu já falei várias vezes. A minha primeira resenha sobre um produto 100% natural foi sobre esse produto aqui. E esse produto aqui foi reformulado, o que já era bom, ficou ainda melhor. É a máscara amarela, de argila dourada, iluminadora, da Bioarte, que é de argila amarela. Só que as máscaras da Bioarte, não é como aquela máscara de argila que você está acostumado. Ela mais parece um cremezinho de tratamento. Essa iluminadora, ela é rica em silício e ela contém também óleo orgânico de castanha do Pará. É um produto que doa efeito imediato de atenuar manchas, do aviço. O silício age sobre a síntese de colágeno na pele. A gente sente a estimulação sanguínea ao aplicar. Eu não vivo sem a máscara amarela da Bioarte. Eu não sei nem contar quantos potes eu já usei. É um produto que eu pôr minha mão no fogo. Nunca vi ninguém que tenha usado e não tenha gostado desse produto. E agora ele está ainda melhor, galera. Ele está maravilhoso. Está maravilhoso o Bioarte. Sou apaixonada pelo Bioarte. Bom, vamos para outro que eu estou indo para o meu segundo pote dele, que é o creme esfoliante facial da Solvee. Solvee também é uma marca que eu adoro, a linha Ser da Solvee. Esse aqui é um relativo lançamento da marca, faz pouco tempo que existe. É um esfoliante muito hidratante com micropartículas de quartzo. Ele esfolia potentemente a pele. Quando eu quero uma esfoliação ainda mais potente, eu deixo a pele mais ou menos, não tomo molhada, mais ou menos úmida. Ele contém, além das micropartículas de quartzo, óleos vegetais orgânicos de açaí, pracaxi e castanha do Pará. Então é um esfoliante que trata muito a pele. Ele parece um creme de tratamento ao passo em que você esfolia. E vocês sabem, eu falei no vídeo anterior, que no vídeo anterior também contém dois produtos que eu amo, que estão entre os meus prediletos, mas eu não vou falar sobre eles nesse vídeo. Vá ao vídeo anterior aqui do canal. No vídeo anterior, eu falei sobre um esfoliante que eu curto muito, sobre um higienizador que eu sou apaixonada. Esse aqui eu utilizo quando eu sinto que minha pele tá muito ressecada. Muito ressecada, porque ele realmente parece que tá tratando a pele, ao passo que esfolia. E pra você que gosta daquele esfoliante arrancar o couro, eu adoro, eu adoro. Mas então, esse produtinho. Só, Solvi, uma pequena reclamação. Mudem essa embalagem de metal, porque é um metal pintado. Aí acaba soltando as tintinhas dentro do produto, e é fácil, às vezes, ó, Solvi, eu amo vocês. A linha C é maravilhosa, mas essa embalagem aqui, ó, vai por mim, troca a embalagem. Troca a embalagem. Além que fica amassada, né? Você fica tentando abrir. Os dois últimos produtos dessa lista, na real, tinham mais aqui, mas eu tive que selecionar, porque ia ficar muita coisa, gente. Muita coisa, a gente fala sobre cuidados com a pele, depois, depois também. Tem mais vídeos pra sair. Meus lábios são muito secos. Muitos, muito ressecados. O protetor labial que eu uso, e sinto que realmente, realmente hidrata os lábios por horas, é o Dalmanati. Tem vários que eu gosto, que no momento em que aplica, ficam maravilhosos, mas esse Dalmanati é algo assim, é bizarro de bom. Eu deixo na minha cama antes de dormir. Eu tenho esse aqui, que eu deixo na minha bolsa, eu tenho um do lado da minha cama antes de dormir, e tem um fechado. Eu amo esse produto. Ele não é seco, ele é bem emoliente, assim. Muito emoliente. Eu até estraguei esse aqui, meu Deus do céu. Muito emoliente. O lábio fica super hidratado e protegido. Ele é sensacional. Às vezes, quando eu vou dormir na casa de alguém, eu só tenho isso aqui na bolsa, galera. Eu aplico na região dos olhos, que é uma área muito ressecada, ou ao redor do nariz. Eu já apliquei até em feridinha. Os produtos centrais são super multifuncionais, né, pessoal? Então, assim... Ai, Almanate, eu sou apaixonada por esse protetor labial. Eu amo o sérum facial da Almanate, eu amo o tônico, eu amo o leite de limpeza, mas, ó, hoje e agora, nesse vídeo, é o protetor labial que tá aqui. Por fim, porém, não menos importante, é um produto que, em tese, seria de maquiagem, mas eu não consigo viver sem. que é o primer de pele seca, também, da Bioarte. E não é jabá pra Bioarte, é porque eu amo muito, gente. Eu amo. É uma marca muito sensacional. O primer... A Bioarte tem o primer pra pele oleosa, pra pele normal e o pra pele seca. A composição de todos eles é a mesma, só varia o percentual de itens de um primer pra outro. O de pele seca, gente, toda vez quando eu finalizo meus cuidados com a pele, durante o dia, eu levo ele na minha bolsa, eu aplico antes de sair de casa, porque ele contém argila, argila é um protetor solar natural, ajuda a proteger a pele do sol, ele disfarça linhas de expressão, ele doa viço à pele, a pele fica maravilhosa, e com uma fragrância sensacional. Antes de maquiagem, ou mesmo sem usar maquiagem, eu sou apaixonada no primer da Bioarte. A Bioarte, ó, tá acabando, pode mandar. Eu carrego na bolsa, carrego na bolsa, e, assim, gente, sabe, você tá há 10 horas na balada, não, 10 horas, a gente fica, né, Piricito, Piricito, tá aqui também, a gente fica umas 10 horas na balada, mas, no caso, assim, vamos imaginar que você esteja fora de casa por umas 5 horas e a maquiagem já saiu, eu pego esse primer e aplico no rosto todo, não precisa de base, não precisa de corretivo, não precisa de nada, o rosto fica vicioso, fica iluminado, fica esticadinho, fica lindo, só com esse produto aqui. Então, pra mim, também entra nos favoritos, de cuidados com a pele. Bom, gente, todos os produtos que eu mencionei, vocês encontram na loja Use Orgânico e ela envia nessa caixinha linda pra todo mundo, tá? É uma caixa feita de material reciclado, com tintura de soja, não vai plástico, gente, eles enviam sem plástico, vai serragem de madeira, de reflorestamento, o papel de seda que eles utilizam, é um papel biodegradável, é uma loja muito linda, que eu demorei muito tempo pensando em qual loja trazer pra vocês, Use Orgânico é a nova parceira super maravilhosa. Espero de coração que tenham gostado desse vídeo, se gostarem, já sabe o protocolo, deixa like, curtir, compartilhar, bora lá, fazer essa família linda crescer. É isso. Amo vocês, sem banalizar o verbo, muito importante dizer, beijos e até a próxima.